Eu sou contra a reeleição, até porque todo processo de reeleição, ele direciona a mentalidade, ele direciona o esforço do gestor para a reeleição e ele perde o foco na gestão. Então a reeleição é algo prejudicial para o gestor, porque ele perde a noção de administração pública e volta para a reeleição e acaba assumindo compromissos que interferem diretamente no seu processo de administração. Então eu sou contra a reeleição.